Olá, meus amores! Hoje eu trouxe um vídeo bem diferente aqui pra vocês. Eu decidi transformar o meu quarto de gravações em um closet também, além do quarto de gravações, além do escritório, além de tudo que esse quartinho é. Por quê? Eu tenho um roupeiro e esse roupeiro tava me estressando demais, que as portas não paravam fechadas, aí as minhas roupas estavam no outro quarto, em outro roupeiro, e aqui ficavam as roupas de cama. Mas eu decidi assim revitalizar o negócio e lhe mostrar um pouco pra vocês. Infelizmente não gravei o processo, porque eu tava no meio de uma faxina e o processo foi longo. Eu comecei sete da manhã, terminei uma e pouca da tarde tudo, mas eu vou mostrar pra vocês basicamente o que eu fiz e a forma como eu organizei. Eu espero que vocês gostem, né, desse tipo de vídeo e se continuarem, se gostarem, quiserem que eu continue fazendo vídeo nesse estilo, é só comentar aqui embaixo. Então bora lá! Ó, gente, vou mostrar pra vocês então. Meu roupeiro, ele é assim. Olha aqui a marcação da porta, ó. Eu tirei, era uma porta sanfonada, então eu tirei. Aqui ficam apenas as roupas de sair, calçados e bolsas. As roupas de ficar em casa, pijama, enfim, fica no meu outro quarto onde eu durmo. Aí ficou assim, ó. Eu gostei bastante da organização. Ali nas botas eu tive que improvisar. Porque não coube elas certinhas, então eu botei um par de cada bota na frente. E ficou assim. Aqui nesse espelho... Oi, querida, já meia chinelo. Aqui nesse espelho eu faço as fotos do dia. Essa é a Maggie. Oi, Maggie. Maggie. O que você quer, pincelha? Hum, tá gravando vídeo com a mamãe? Aí aqui, então é o cenário que vocês veem, né? Deixa eu ver de fundo dos meus vídeos. Olha só esse abacaxezinho que legal, gente. Ele muda de cor. Mas nos vídeos não aparece... Que é fraquinho, né? A iluminação já é mais clara. E aqui fica a minha penteadeira. Daí aqui eu gravo alguma... A maioria das coisas que eu gravo pra mim é que eu gravo nessa mesinha. Ali tem os meus cremes organizadinhos. E aqui é a parte onde seria, no caso, o meu escritório. Porque a minha mesinha é meio bagunçada. Tem que ser mais uma bagunça. Aqui ficam os meus tripés. E aqui é onde eu crio conteúdo pra vocês. É onde eu analiso tudo. Crio roteiro, enfim. E esse aqui é o quartinho onde eu faço as gravações. E daí eu decidi mostrar o roupeiro pra vocês pra ver se inspira alguém. Às vezes o seu roupeiro tá aí estragado e a porta tá te incomodando. E dá pra você criar um closet. Improvisado aí na sua casa. Como vocês viram aí, foi muito simples. Eu arranquei as portas, limpei bem. Organizei as roupas, as bolsas e os calçados. E ficou assim. Ficou um pouco apertado na questão dos sapatos. Porque eu dei um pouco de sapato demais. Eu não mostrei assim tudo pra vocês. Mas eu tenho muito calçado mesmo. E no fim, se eu comprar mais alguma coisa, não vai caber simplesmente. Mas a gente vai dar um jeito, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já comenta aqui embaixo o que vocês acharam o resultado final. Eu botei lá no Insta e muita gente gostou da inspiração. Já me segue no Insta, inclusive, se você não me segue ainda. E era isso. Eu queria mostrar pra vocês um pouco do meu cantinho. Daí eu já fiz meio que um tour, né? Mostrei tanto o roupeiro que eu fiz de closet, quanto o restante do quarto. Que na verdade, closet se dá o nome do espaço em si, não do roupeiro. Mas enfim. É isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijão. E tchau, tchau.